Oi gente, nessa aula a gente vai começar a apagar essas linhas e partir para desenhar, tá bom? Eu vou pegar um papel aqui para colocar sobre o desenho, quando eu estiver começando a desenhar, é uma folha normal, a gente pega, dobra, para apoiar a mão, porque a mão ela transpira, ela deixa manchas no desenho digital e isso para apagar é terrível, você não consegue de jeito nenhum. Eu vou apagar com a borracha normal, eu uso essa borracha caneta como eu já falei nos materiais que precisa, mas você pode também pegar uma borracha normal, branca ou qualquer outra cor e cortar chanfrada para você pegar mais detalhes, tá vendo? Eu cortei em formato de triângulo, triângulo, tá vendo? Eu vou começar apagando essas linhas, deixa eu dar um pouco de zoom para vocês verem Vamos lá, vou começar apagando. Quando você faz a linha mais clara, você consegue deixar mais uniforme aqui quando vai apagar. Meu Deus, tá complicado. Gente, é muito barulho, eu não sei se tá dando para pegar aí, vocês estão ouvindo, mas... Eu vou tentar amenizar o máximo possível esse barulho, porque eu só tenho aqui para gravar onde eu estou e é um pouco barulhento, entendeu? Vamos lá. Estou apagando aqui as linhas, as marcações que fizemos. Vocês sabem que eu gosto dos meus vídeos, todos, assim, sem muita adição, eu estou aqui, ó, fazendo com vocês. Se eu cometer algum deslize, vai ser tudo sem ser maquiado. Por quê? Porque eu acho que isso é importante, para vocês saberem que desenhista também erra, entendeu? E é isso. É normal errar, é normal. É normal... Normal. Para você não se cobrar tanto também, entendeu? A parte mais chatinha é de apagar, mas eu vou deixar tudo na íntegra aqui. Não vou acelerar vídeo, porque eu quero que vocês vejam como vai ficar. Aqui eu vou apagando todas as linhas que a gente marcou. Se não conseguir totalmente, só ameniza, porque quando for fazer o sombreamento, a pintura, no caso, com grafite, porque não deixa de ser uma pintura, né, gente? Que a gente vai preenchendo as partes sem grafite, com grafite. É a mesma coisa como se fosse uma pintura com lápis de cor. Então, sigo apagando. Minha borracha está ficando curtinha, não está sustentando direito. Vou comprar outro refio depois, ó. Ela está partida. Não consegue sustentar bem, mas ainda tem bastante borracha. Vai ser ela mesma. Ela não vem assim, chanfrada, gente. Chanfrada. Eu cortei chanfrada. Cadê? Aqui. Eu cortei chanfrada também. Não sei se está focando. Está vendo? Eu cortei chanfrada para pegar mais detalhes. Eu pretendo comprar depois uma borracha mais fininha. Mas, por enquanto, vai ser essas mesmo que eu encontro. Eu gosto de usar materiais acessíveis para ensinar os meus alunos. Mas, também, eu compro alguns materiais com qualidade melhor. Isso é normal para a gente ter curiosidade de testar materiais melhores. Como eu fiz com a minha aquarela que eu fiz com a minha aquarela que antes eu usava escolar. E, agora, eu tenho uma aquarela profissional. pequenininha, pocket, que eu gosto mais de técnicas secas. Mas, eu tenho essa aquarela para, às vezes, eu tenho vontade de fazer umas pinturas aleatórias, umas pinturas que não tem tanta regra. E, agora, eu gosto de usar aquarela para fazer isso. Ó, gente, esse caso, ó, quando você estiver apagando, tá vendo? Apagar a linha também, ainda dá para ver. Ela está clarinha, mas dá para ver. Aí, aqui, ó. Vou apagando. Até apagar tudo. Essa é a borracha mais firme para apagar. Eu podia usar a limpa-tipo, que é essa aqui, poderia. Poderia usar. Mas, eu acho que vai ser mais rápido com essa que eu estou mesmo. Ó, gente. Vamos lá. Vamos adiantando. Quando o papel é mais, mais, com a gramatura mais, é, pesada, vamos dizer assim, quando a gramatura mais, vamos dizer, um papel 180, 200 gramas, fica melhor de apagar, porque é um papel mais firme. Porém, eu optei por fazer com esse papel aqui. Papel sulfite normal. Que fica mais acessível para todos. Estamos encaminhando, né? Essa, no caso, essa aula vai ser a aula apagar as linhas e diretrizes. E, eu vou dividir ela em duas. A segunda parte vai ser começar a preencher o desenho. No caso, é a aula seguinte. Porque é melhor, porque senão vai ficar muito grande. Ela é chatinha também essa parte. Mas, nada, não morri, não. Se ficar um tempo apagando, não, entendeu? Apaguei o máximo que der. Aqui, um bocado, gente. Você olha e pensa, deu merda, né? Mas, desculpa aí o palavreado, gente. Mas, não vai dar, não. Deu merda, não, gente. Se tiver alguma criança vendo esse vídeo, que eu não sei, não repita, tá? Aqui. 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 Eu lembrei de um, vou falar em ser criança. Quando eu era criança, eu achava que os desenhistas faziam, somente olhando, assim, desenhar observação. E eu ficava muito, muito mesmo indignada, porque eu não conseguia fazer igual. Poxa, eu me esforcei tanto, mas não tá igual, não tá igual, não tá igual, não tá igual. Eu ficava nessa ilusão. Aí, um belo dia, eu descubro que precisa-se fazer medidas, gostando ou não. Porque eu, sinceramente, odeio fazer essas medidas. Na faculdade, eu fazia os desenhos e, deixa eu diminuir o zoom que tá cortando um pouco. Na faculdade, eu fazia os desenhos, mas eu não odiava fazer as medidas. Aí, ficava, alguns ficavam tortos. Só que o professor achava interessante eu fazer sem medidas olhando e dava nota boa. Assim, nota que eu merecia. Claro que, graças a Deus, assim, eu tenho uma coordenação boa. Mesmo sem medidas, ficava tortos, algumas vezes ficava, mas a maioria não, entendeu? porque eu observo bem. Gente, eu vou apagar mais, apagar tudo, tudo mesmo. Deixa eu ver se com essa outra borracha é melhor. Eu tô achando que é. tem morada, viu? Se vocês quiserem pular essa aula, podem pular, porque só tô apagando aqui as linhas e diretriz, mas quem quiser observar até o final pra ver como vai ficar, fiquem à vontade também. parece que é uma coisa. Não sei se tá dando pra captar, gente, mas tem tanto ruído, tanto barulho. pessoal fazendo as coisas, né? Tem que fazer mais. Menina, adivinha. Quando a pessoa tá fazendo os vídeos. Tô reclamando não, tá? Não tô falando dos outros, não. Só tô fazendo uma observação. Ai, que demora. Tá vendo? Ó, outro problema do papel fino. Fácil de dobrar quando você tá precisando apagar alguma coisa. Então, por isso que é importante uma gramatura mais firme. aí, eu já tô agonhada, tô doido pra começar. Quem é dessas pessoas, hein, gente? Começa um desenho, já fica doido pra ver o resultado. Eu era muito pior. Eu ficava muito ansiosa mesmo. Hoje em dia, não, ainda consigo, vamos dizer, se eu não terminar o desenho um dia, continuar depois, mas antes não. Eu não sossegava até... Ai, a poxa entrou, eu manchei. O chão não tá fixando, não, gente. Acho que tá velhinha. Ou é só eu que tô apertando alguma coisa? Deixa eu olhar. e eu com a mão, né, falando da mão e eu agora que eu percebi que eu tô com... Mas não deu pra manchar, não, gente. Tô quase terminando pra gente partir pra próxima aula. por isso que eu já disse, né, que é importante você fazer linhas mais imperceptíveis, assim, só que dê pra você fazer... Ai, falta pouco. tanto pó de borracha a limpa tipo que você não tem esse problema, não. Vem, vou apagar um pouco com ela, mas demora mais, tá vendo? Ai, eu não tenho paciência, não, eu ia apagar com ela. quase lá, gente, tá quase terminando. 30 anos depois, eu apagando essas linhas. Porque, gente, eu usei um 4B pra fazer essas linhas, pra ficar melhor, pra ver no vídeo. quando você estiver fazendo, você usa um lápis 2B e faça com menos força possível, só pra... só pra... marcar de leve. pronto. Pronto não, né? Ficou lá em cima. Vai sair a maioria. depois eu apago o restante. Vou tirar aqui pra vocês verem. Ó, tirem o máximo que der, o que ficar, você deixa por último e tira quando acabar, quando a paciência voltar. Pronto. Vamos partir pra próxima aula. e aí ó,